A CIDADE NO BRASIL É com um profundo sentimento de responsabilidade e um sentimento de honra que eu assumo o cargo de diretor da Faculdade de Direito. Estou há cerca de 20 anos, na Universidade do Porto, e tenho uma particular satisfação em estar numa universidade que, tendo recursos relativamente reduzidos em termos nacionais, o gera de uma forma extremamente eficiente e conseguiu atingir uma projeção internacional que depende e tem dependido do esforço dos seus professores, dos seus investigadores e da capacidade de gestão desta instituição. Quanto à Faculdade de Direito, a Faculdade de Direito é extremamente prestigiada já, é um facto objetivo. Nós temos os melhores estudantes de Direito e de Criminologia do país e, portanto, há um bom trabalho que deverá continuar a ser desenvolvido. Esse trabalho será feito, evidentemente, dentro do quadro que é definido na Universidade do Porto. Será dado um particular ênfase à internacionalização, à criação de programas internacionais de elevado valor. Será dado também um particular ênfase à investigação e procurar-se-á integrar a investigação, que em direito é geralmente muito individual, não é assim criminologia. Procurar-se-á integrar-se num centro de investigação que nos permita captar recursos e permitir também, sendo isso possível, integrar aqueles que são os nossos melhores estudantes. A Faculdade de Direito tem um corpo docente muito reduzido, tem um corpo docente mais reduzido das Faculdades de Direito do país. Neste momento não é possível fazer qualquer contratação externa devido aos limites decorrentes da massa salarial. Não podemos ultrapassar a massa salarial e, nessa medida, por essa via, será difícil neste momento. Numa perspectiva de futuro, claro, eu creio que isso é um aspecto que tem que ser visto e que tem que ser devidamente ponderado. Nós temos cerca, em direito, por exemplo, temos cerca de 27 docentes, quando, na generalidade das outras Faculdades de Direito Público, não é muitíssimo mais elevado. Embora tenham um maior número de estudantes, nem todos, o mínimo não tem, e a Nova não tem, mas, por exemplo, Coimbra e Lisboa têm um número muito mais elevado de estudantes, mas Coimbra tem cerca de 120 docentes e Lisboa cerca de 180 docentes. Só essa comparação dá clara imagem de... Não é de uma limitação, mas de um grande esforço que esta Faculdade tem que fazer. E, efetivamente, para se projetar, no futuro terá que se pensar nisso. E, efetivamente, para se projetar, no futuro terá que se projetar, no futuro terá que se projetar, no futuro terá que se projetar.